Salve YouTube, de volta com o vídeo da série de degustação, dessa vez estou degustando esse aqui ó, o Stay Vaged Virginia da MacLelland para comemorar os 35 anos, por isso 35 anos para comemorar os 35 anos da MacLelland. Então, quero que vocês me acompanhem nessa jornada. Música Como vocês podem ver, ele é um fumo Virginia puro e no corte, no corte Ribbon, que é aquele em tiras. Só para mostrar para vocês. O interessante dele é que ele vem com esse pedaço de barril, levemente tostado em uma das superfícies, que é um barril de carvalho, carvalho branco, onde eles fazem o whisky bourbon famoso. Então, eles tiveram a ideia de, em vez de fazer o fumo envelhecer num barril de whisky, de fazer exatamente o contrário, envelhecer um pedaço do barril no fumo. E ao abrir a lata, dá para perceber claramente o aroma do whisky. E apagou. E apagou. Percebe-se nitidamente a doçura do virgínio, mas com um toque de whisky. Então, esse processo não só confere aroma ao tabaco, como também um pouco de sabor. Vou colocar uma musiquinha de fundo, abaixar o volume para não pegar muito. Muito bom. A propósito, eu estou usando o meu cachimbo comemorativo da Contraria dos Amigos do Cachimbo, famosa CAC, comemorativo 2003. Tem aqui no anel, não sei se vai dar para ver, Está escrito 2003, e aqui, Confraria dos Amigos. Aliás, Amigos do Cachimbo. E esse é um Cachimbo no formato Volcano. E dá para perceber porquê, né? E esse é um Cachimbo que vocês estão ouvindo, eu curto muito jazz, blues. E esse é o rei, né? É o B.B. King, o famoso B.B. King. Tem aqui até um livro dele, ó. B.B. King, que é uma autobiografia. Foi escrito por ele e por um jornalista. Esse é o meu livro, ó. É de 2006. Aliás, eu recomendo, viu? Para quem gosta, para quem quer conhecer a vida desse fenômeno, vale a pena. Bem interessante. E essa música que vocês estão ouvindo é desse CD aqui, ó. Chama-se Blues on the Bale, de B.B. King. Bale, que é a mesma palavra que tem em um daqueles filmes da MacLelland, da série Frog Morton. Chama-se Frog Morton on the Bale. Bale, se eu não me engano... É uma baía pantanosa. É uma área... Tipo... Um pequeno lago, rio, não sei direito. Pantanoso. É muito comum isso lá no estado da Lisiana. Bem interessante. E esse livro tem uma história legal. Porque em... Em 2006, o B.B. King veio a São Paulo para fazer a chamada Farewell Tour, o tour de despedida. E eu fui, ó. Está aqui até os ingressos, ó. Lá na Via Funchal. E eu tinha acabado de ler o livro na época e eu levei para o show. Aliás, que show. Pena que ele não lê mais. Ele acabou vindo depois de 2006. Aí ele fez, acho que, o verdadeiro Farewell Tour. E nesse dia eu levei o livro, tal, e... O B.B. King normalmente no final dos shows ele recebe os fãs e acaba tirando fotos, dando autógrafo e tal. Só que pela idade avançada nesse dia eles não deixaram a gente chegar muito perto dele. E é uma loucura. As pessoas costumam levar até guitarra para ele autografar. E nesse dia o assessor dele, o assistente virou para o pessoal e disse que ele iria somente autografar livro. E eu tinha levado. E eu e mais dois. E o resultado? Ganhou o autógrafo do rei. Esse livro eu não vendo, não troco, não passo por nada. E aí 1, 2, 3, 4 Muito bom. Para quem gosta de virgínia e de uísque não precisa dizer nada, né? Aliás esse fumo ali eu li que não é considerado aromático. Ele é um fumo neutro ele só tem virgínia. Porém como tem aquele pedaço do barril de carvalho ele passa um certo sabor não só aroma sabor também e tabaco. eu não sei se daria para a gente considerar ele um aromático porém com um método diferenciado de adquirir o aroma. O que vocês acham? Aromático ou não? Tanto faz. É excelente. Esse vulcano fabricado pela Bertold cachimbo nacional com briar importado cachimbo excelente cara eu tenho desde 2003 até hoje olha como ele está perfeito ele tem um acabamento encerado e no anel metálico como eu já falei para vocês está encravado o ano todo ano a confraria dos amigos do cachimbo eles comemoram com um cachimbo aí cada ano o pessoal escolhe um modelo diferente e abertor de fabrica na verdade não é a primeira vez que eu fumo eu já fumei alguns formios dele eu inclusive trouxe algumas latas a mais dos Estados Unidos e eu deixei na minha adega para envelhecer vou deixar sei lá uns 2 3 anos vamos ver como fica quanto a força eu diria que esse fumo ele é suave a médio tá como assim suave a médio se for para um fumante mais experiente ele vai considerar sua arte para alguém que ainda não tem tanta experiência pode considerar ele médio meu zíper para cachimbo de sabor eu diria que ele é bem suave ele é suave quanto ao chamado room note no inglês eles falam room note seria o aroma que ele deixa no ambiente como vocês podem ver eu estou fumando no escritório aqui do caso onde ele está fechado mas eu diria que ele deixa um aroma agradável mesmo para quem não está acostumado para quem não fuma não fica um cheiro muito forte na sala e aquilo eu recomendo esse fumo para quem gosta de virginias e de whisky ou para quem quer de repente começar a sair dos aromáticos para entrar nos fundos neutros para de repente chegar nas misturas inglesas balcânicas americanas então recomendo para quem quer um virginia com algo a mais aqui uma opção até mais out try my out my Tchau, tchau.